E aí, salve salve galera do FCS, chegou o grande dia, é hoje, sábado 23 de julho, a grande final da Copa da Paz. Estamos chegando aqui no Jardim São Luís para acompanhar o Brasília, desde aqui da sede até a grande final. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui e também lá na ferradura com o pessoal do 9 de julho. Brasília é isso aí que você está vendo, Brasília é foda caralho, vamos campeão caralho! Brasília é isso aí, rapaz, já! É o Brasília! É o Brasília! É o Brasília! É o Brasília! Ém! É o Brasília! Caralho! 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 Aqui é a terceira parte que o senhor está jogando aqui, é a terceira parte que o senhor está jogando. O senhor acabou no final da serra jogando várias, certo? Então é o seguinte, mano Só falta um decrão, é ruim, gente Entendeu? Subemos, o pobre que nós passamos Está aí se mandando na camisa Que está todo mundo vendo aí Isso daqui é emoção Esse título é pra semana aí Entendeu? Quem esse cara fez por nove aí Vai ficar marcado Esse título não manda pra esse cara aí Certo, mano? Só tem que agradecer a vocês O título é nosso, tio É a nona Copa Não vai passar batido hoje, mano Não vai passar Certo, velho? Só tem que agradecer a vocês aí Viu, mano? Lá do lado está pedindo do mesmo jeito Mas aqui está pedindo melhor, certo? Vamos rezar Não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje Em nome do Pai! Vamos rezar o futebol até Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Pôr da classe e a todos Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor A minha porta, porta Amor, amor Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Amor, 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 amor A CIDADE NO BRASIL 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 O peso de ser a terceira Final consecutiva Em nenhum título até agora Está pesando Faz diferença para os jogadores? Eu acho que não, Lucas Porque foi outros jogadores Outra história A gente ainda mais antigo Permanece ainda no nove Mas eu acho que não É natural O nove é time grande E está acostumado a jogar finais Então pode ser Terceira, quarta, quinta ou sexta Eu acho que é natural O que fazer para acertar No segundo tempo Para ganhar o jogo No tempo normal E, de novo Se for para os pênaltis O que fazer para aquele Fantasma dos dois Vices Campeonatos Nos pênaltis Não assombrar a equipe? Conforme eu disse Não está impactando Três vezes Chegar na final Porque o nove é time grande Está acostumado a jogar a final Eu acho que se for para os pênaltis A gente tem um grande goleiro Mas se Deus quiser A gente vai decidir no tempo normal Obrigado, boa sorte, Fernando Valeu, Lucas, obrigado Rogerinho De forma até surpreendente Um Brasília se impondo Nessa primeira etapa Com uma ligeira vantagem Teve um gol anulado No começo do jogo Aos sete minutos Controlar a maior parte do tempo Depois, no nove de julho Teve um domínio um pouco maior Na parte final da partida Do primeiro tempo O que fazer no segundo tempo Para encaixar a bola do gol E sair daqui com o título? Cara, eu acho que a tua leitura Foi até correta A gente sabe da qualidade do nove A gente sabe dos jogadores Que tem lá Então a gente tem que ter essa humildade De dar uma recuada E marcar Esperar Mas a gente também não é só marcar A gente sabia nessa proposta Do que? A gente segurar na marcação E quando tiver o contra-ataque A gente não abrir um contra-ataque A gente ir em cima deles Conseguimos impor o nosso ritmo de jogo É difícil o ritmo que a gente começou Manter os 40 minutos 35, 40 minutos Ali nós temos o mesmo ritmo E é normal Mas é uma equipe perigosa É a gente manter o mesmo nível de atenção As bolas que a gente tiver A gente procurar finalizar da melhor maneira possível Dar uma caprichada E não dar espaço A equipe do nove A gente sabe dos jogadores que tem Renomado aí no cenário Da Varda de São Paulo Então a gente não pode vacilar É uma final A final não é jogo de acerto É jogo de erro Quem errar menos Obrigado e boa sorte Obrigado a isso O final é o topo da paz Concilio 16 Começa o time do tempo Segue 0 a 0 jogo O time do Nato de Julio Já ganha bola Reclamação Esse é o Thiago Vai tentar o seu direto Agora O golei O golei O golei O golei Olha a balançada A gente vai ficar Tem boa oportunidade Terceiro ano seguido Terceira vez nos pênaltis Por que vai ser diferente agora? Porque agora A gente merece Porque agora Estamos focados Mais do que outras vezes E agora tem um goleiro Que vai fazer a diferença Porque agora chegou a hora Deus quis assim Só ele queria assim Mais ninguém Então vai ser assim Já todo mundo louco E para o Nato Tudo que é mais sofrido É mais gostoso Vai ser mais prazeroso Victor Terceiro ano Nos pênaltis Foram dois vices Você entra um pouquinho Mais pressionado Por causa disso? Ah Lucas Acho que não Porque Eu já venho de um Afinal de Bozano Que eu consegui Defender um pênalti Também fui campeão Vendo classificação Com defesa também Eu acho que A responsabilidade é do batedor Independente de qualquer coisa Se eu conseguir pegar Méritos ou não O pessoal fala que é Loteria Então acredito na Capacidade e na qualidade O jogador vai sair hoje O que é O lugar O meio O que é O mais O mais Aplausos 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 O 9 de julho é campeão da 9ª Copa da Paz O caralho É campeão, é campeão, é campeão É o que ele é foda, é tudo do Pitú, mas com a diretoria, presidente, todo mundo, torcida Tudo dele, que o Maestro falou lá, Pitú, ele não é desse Ela caiu, não ia passar para ti É campeão, é campeão, é campeão, é campeão O 9 teve tanto treinador boleiro, tanto treinador marrudo O primeiro que chegou com essa cara de bobinho, se fez de bobo para levar a taça Não, trabalhamos para isso, velho Eu falei no vestiário, Pitú que Deus te deu Falou uma semana antes, ele partiu, ele falou para mim Eu quero você à frente do 9 Eu falei, eu vou cumprir, mano Eu vim, deu o título que faltava para o 9 Certo, mano, graças a Deus, 9 de julho, vou carregar para o resto da minha vida Obrigado Felizinho agora, parado Bom, 3 no parado, não aguentava 3 0 a 0, tio 3 final, não consigo fazer um bom Mas esse ano eu sabia Tinha o São Vitor, que você tá ligado, né, mano Não tem pegador de pênalti que nem o São Vitor, você tá ligado Mas vamos consagrados, não aguentava, mas mais também, né, meu Tá desprezando o adversário, mas foi para o todo jogo, né, mano Eu só dei que apanizar o Brasília pela festa que fez também, velho Você tá ligado Mas é esperto e tal, mas tinha que chegar a nós Primeira, vice em 2014, vice em 2015 O que que passou na sua cabeça quando você viu aquela bola saindo por cima do travessão? Rapaz, do céu Como que eu falava, foi complicado O coração ali foi a mil, mas A gente tinha uma confiança, uma confiança tremenda no nosso boleiro, principalmente Que nos últimos jogos aí vem decidindo, vem pegando muito pênalti Eu tinha até brincado com alguém, falei, tô tranquilo que você tá lá no cu Confiou mais ainda depois do seu pênalti, né? Aí depois eu pedi, aí eu falei, meu Deus, disseram que eu perdi, eu falei Não, mas graças a Deus, chega de vice O título que faltava aí pra gente nessa sequência aí nesses últimos anos que a gente vem atendo aí De só título faltava, acabou Então, graças a Deus, a gente conseguiu sacamento da campeão aí da Copa da Paz O Brasil, o Brasil, a gente conseguiu, o Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil é o 가장 que vai! O Brasil! O Brasil! O Brasil! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL